Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém... Com essa cara de burro de carga Se é reféu e o pé aqui se amarga Na moral, olha que eu suingo Vou batendo no C de segunda a domingo Fazendo uma danzinha Não adianta que você perde a linha Na moral, eu sou MC Sabe fazer barba, quero ver se rima cê sabe fazer Isso que eu espero Porque eu não sei se vai ser 2 a 0 Eu te supero, ser sincero não adianta encarar Olha o meu nível, não adianta comparar Menino, não ganha nem com a ajuda do Chapolin Quer chegar no meu nível? Pega um trampolim Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Ei tio! Olha só que legal Aqui nesse momento Chapolin, o seu talento Tomou pilula do engolimento Cê tá ligado assim A voz tá falhando Mas falha menos que MC ruim Então entende, não tô vermelho UTI Olha só a voz pro seu aparelho Aí cê tá ligado na parada E agora vem de ativo Então arranco da tomada Você morreu, então já era Eu faço rima e eu faço uma coisa Agora que cê não sabe Eu faço intercalada Que é a rima da pegada Que te quebra do jeito Que todo mundo sabe Então, cê tá ligado que é assim? Vai treinando e vai tentando Um dia ganha de mim Rapaz, vamos para a votação Barulho para as rimas do mototreta Barulho para as rimas do reféu Vamos para o reféu Reféu recomeça Eu quero, eu quero, eu Olha só que legal, né futebol Eu te quebro até esse cogumelo do sorro Então, cê tá ligado que a sua voz parece aquela da mina E agora que tá falhado Eu sou o reféu E eu amargo fel E essa sua rima é decorada de papel Todo mundo anda essa fita Então agora tá esquisito pra você Você cai da torre de papel Para, é foda na moral Porque cê entende agora dessa fita Que você é mó normal Mototreta Olha que tragédia Você não é mototreta Hoje você é motocomédia Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vai, vai Assim Aí Eu sigo improvisando Intercalada Sabe, tu sabe Sua memória tá falhando Na moral Eu sou verdadeiro Chuto sua bunda Cê vai cair na estrada Dos romeiros Bem longe daqui Não adianta Você tentar interferir Menino Não é questão de ser malvado Meu departamento Eu vou fazer rap Você vai vender salgado Chego nessa parada Cê fica no sapato Na moral Sem simpatia Decorada não Dos que manjam Eu defendo a dinastia Essa aqui é a nossa diferença Eu não sou juiz Mas eu decrto essa sentença Valeu Sem ofensa Você é meu parceiro Mora aqui Mas valeu pela presença Vencedor 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 Então vai cachorrada Tira aí Tira aí A batalha tá pesada Tá não mano Eu preciso da energia de vocês Quem tem um round Muita louco Grito O quê? Eu tô tenta começa Não tô na idade da louva Só rimaboba Cogumelo do sol Cê toma ginkgo biloba Cosa para Sua de idiota Não adianta que cê voa, cê é malmata Olha só que legal e desenrola Não bola, gente, que bola Pior você que só quer vir que rola Então, cê tá ligado na moral E agora você sabe que na rima Você passa mal Na moral, eu sigo o padrão Improvisação de qualidade é não falar palavrão Não só desse tempo Vê se cê repara aí Que isso aqui fica de exemplo Você é desse tempo, tudo bem Só que desse tempo faz uma colha Que cê não faz muito bem Cê tá ligado na moral, não tem escolta Aviso o Serginho que hoje a lacraia Que tá solta Sem problema, cê sabe que Aqui você que dança macarena Menino, cê sabe, vai embora Ninguém te proíbe, departamento de salgado Que dá ré no clipe Departamento de salgado sem atraso Salgado do rap é o melhor que o do ragazzo Olha só esse xilique Você que esprega no clipe E dança no habib Cê sabe que eu vim aqui sem capa de chuva Não tem salgado, vai bater charuto de uva Então, cê pode pegar o seu Não adianta me olhar Que aqui você tá no gol Charuto de uva, não faz alarme Só porque cê é filha de isso Cê gosta do charuto de carne Ôê, na moral não vai ter fervo Vegetariana, é só cigarro de nervo Se relevo Ai papai Ai família, vamos gritar pra um só Pra aquele que você quer achar mais da hora Certo? Barulho pra cima do mototreta Barulho pra cima do refém Motor treta Motor treta Refém Motor treta 2x1 família Motor treta Salve rapaziada Bob3 aqui na voz Venho convidar todos vocês, mano Pra comparecer no evento pesado Dia 6 de setembro Véspera de feriado Costa Gold Batalha da aldeia E mais convidados Mano, vai ser sinistro, tiozão Vamos ter MCs de peso aí Convidados especiais do Distrito Federal, certo? E várias atrações pesadas aí, família O bagulho vai ser aonde? Vai ser em Osastos, Zona Oeste, mano Pertinho da estação de trem Muito fácil chegar, certo? Vai ter a explicação no evento E falando nisso, confirma a presença no evento, certo família? E também temos aí a página da batalha pra vocês curtirem e ficarem por dentro No dia a dia, a gente vai postando os MCs confirmados E vai deixar todo mundo por dentro aí do bagulho, certo? Chegar com nós, família, vai ser peso Costa Gold, batalha da aldeia e convidados Tem!